Hoje eu quero compartilhar com vocês 10 coisas que eu faço para produzir menos lixo Porque quem me segue no Insta sabe que além de Natureba, eu sou mega ecochata E eu tô sempre recusando plástico e buscando alternativas Eu separei entre coisas que eu faço em relação à alimentação e coisas que eu faço em relação à higiene pessoal Então vamos lá Primeira coisa que eu faço é sempre usar sacolas ecológicas E uma dica muito boa para quem tem dificuldade de se manter usando sacolas ecológicas É tentar comprar sacolas que vocês gostem muito e tenham orgulho de usar e sair por aí mostrando Então por exemplo, eu tenho a minha coleção de sacolas E as minhas preferidas são essas sacolas que tenham mensagens que eu gosto Então tipo essa aqui que diz Yeah, I love raw food Essa daqui Que diz vegan E daí depois eu tenho a minha sacola do meu grupo de teatro E essa que parece uma melancia Que eu acho um amor E essas com estampas de frutas e vegetais Então sempre é legal tentar deixar as coisas mais divertidas Para que vocês sejam mais consistentes com esses hábitos Eu sempre carrego garrafas e térmicas comigo Assim eu posso reabastecer elas com café e água Sem precisar comprar uma garrafa de plástico nova Eu sempre compro minhas frutas e meus vegetais na feira E eu priorizo as coisas que vêm sem plástico Ou então que venham com uma embalagem de papel pardo Que eu posso colocar na compostagem Ou se eu compro coisas que vêm em plástico Eu normalmente compro cogumelo e morango em embalagens de plástico Eu faço questão de confirmar com o produtor Se eu posso retornar as embalagens de plástico para eles reutilizarem Eu não jogo fora nenhuma casca, caule e talo de vegetais Eu congelo tudo num saquinho E daí quando o saco tá cheio Eu ponho pra ferver numa panela E faço um caldo de legumes ou de vegetais com eles E aí o resto das coisas depois de fervidas Eu coloco na compostagem E eu parei de comprar no supermercado Então assim como eu compro minhas frutas e meus vegetais sempre na feira Eu sempre compro os meus grãos e sementes e nozes e todas essas coisas a granel E aí eu levo meus potes ou minhas sacolas de pardo de casa E eu peço pra eles encherem na loja E daí eu compro sem plástico Tá, agora seguindo adiante As próximas coisas são sobre higiene A primeira coisa em relação à higiene pessoal Eu acho que todo mundo já conhece e já ouviu falar É usar um coletor menstrual no lugar de absorventes Esse aqui eu comprei da Enciclo E eu paguei entre 70 e 80 reais Eu não lembro exatamente agora E se for pra pensar ele se paga em 6 meses Porque um pacote de absorvente custa entre 5 e 10 reais E normalmente a gente acaba usando 2 ou 3 pacotes de absorvente por menstruação Eu não sei vocês, mas eu tinha o hábito de trocar muito frequentemente Então eu acabava gastando bastante, produzindo bastante lixo e gastando bastante dinheiro Eu não uso shampoo Eu lavo meu cabelo e o meu corpo com o mesmo sabonete Algum sabonete vegetal, natural e vegano Que de preferência não vem em uma embalagem de plástico Mas em uma embalagem de papel Atualmente eu tenho usado esses aqui Da marca Ecos da Natura Que tem um cheiro muito bom E eles são todos feitos de óleos vegetais E eles sempre são de alguma fruta O de maracujá é maravilhoso Eu tô usando um já Aqui tem mais 3 E a embalagem é toda de papel E eles são divididos com pedacinhos de papel vegetal Papel pardo e não plástico No lugar de condicionador eu uso vinagre de 1 a 2 vezes por semana no meu cabelo E faço hidratação com óleo de coco também 1 ou 2 vezes por semana Eu não uso pasta de dente convencional Eu faço a minha própria pasta de dente Com uma mistura de óleo de coco Algum óleo essencial Que eu normalmente prefiro usar de menta, hortelã ou eucalipto E bicarbonato de sódio Eu vou deixar o link de uma receita que eu acho bem boa nos comentários Assim vocês podem fazer também se quiserem Eu não uso escova de dente de plástico Eu uso uma escova de dente de bambu Essa aqui eu comprei da Bonnie Natural Num site que eu acho muito bom Que é o Lohas Store Ela veio numa embalagem de plástico Mas pelo menos a escova de dente não é de plástico Então ao invés de produzir dois lixos A embalagem mais a escova Eu só produzi um E essa escova de dente Ela é 94% compostável Então eu provavelmente só vou picar E colocar ela na composteira depois Eu também não uso desodorante convencional Ou eu uso a mesma mistura da pasta de dente Porque o bicarbonato de sódio e óleo de coco são antibacterianos Então é mais que o suficiente pra evitar que saia cheiro Ou eu uso o bicarbonato de sódio puro Eu acho o bicarbonato de sódio puro a melhor opção Mas eu não uso ele sempre Porque às vezes depois que a gente se depila A pele pode estar um pouco sensível E daí se tu usa o bicarbonato de sódio puro Pode herder um pouco Uma coisa importante a se ter em mente Quando tu começa a usar esses desodorantes não convencionais É que eles são só desodorantes Eles impedem que saia o odor Mas eles não são antitranspirantes Então quando eu comecei a usar Eu transpirava Só não tinha cheiro E eu achava isso muito estranho Eu sentia como se na verdade Não estivesse funcionando Mas aí depois eu fui ler melhor Pesquisar melhor E eu entendi Que eu posso transpirar Mas o que o bicarbonato de sódio Ou o óleo de coco Por serem antibacterianos impedem É que saia o odor Então não estranhe se vocês estiverem transpirando Não é porque não está funcionando É porque é uma coisa natural Bom gente, por hoje era isso Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo Se vocês querem ver mais coisas sobre esse assunto E dicas de outros vídeos Que vocês gostariam de ver no canal Beijos e até o próximo vídeo Antes de... Tem uma mosca aqui que está me irritando Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau